Agora vamos curtir o show, o show de Jailsa Rocha o Nó, Vandinho a Rocha, DJ Vitinho e o Nildinho. Simbora, simbora, simbora! Jailsa Rocha o Nó ao vivo pra vocês! Live show! Nega só me procura quando tá com desejo, fica molhadinha e quando ele molha o teu beijo. Simbora, simbora, simbora! Quando te deixo no ar, quando chega em casa abraça seu marido, fala bem bacinho no ouvido, o amor dessa negra é toda sua. Mentirosa, fã não pensa em cara que o melhor sou eu, e quando tá na cama só desejo eu, é sua camara e a pegada do galante ator, comigo é só prazer. Mentirosa, fã não pensa em cara que o melhor sou eu, e quando tá na cama só desejo eu, é sua camara e a pegada do galante ator, comigo é só prazer. Não existe amor! Simbora, simbora! Simbora, simbora! Fico negando! Eu sou fã, mas tô na moda! Ha, 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 ha! Ai! Ai! Ai, isso a raça não! Lá me sou! Compartilha, 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 compartilha que tamo junto! Negra, tomei por cura quando tá com desejo, fica molhadinha quando vejo meu beijo, fica alucinária quando te deixo no ar. Quando chego em casa da seu marido, ai, no ouvido, o amor dessa negra é toda sua, quem sabe que não tem casa? Mentirosa, fã não pensa em cara que o melhor sou eu, e quando tá na cama só desejo eu, é sua camara e a pegada do galante ator, comigo é só prazer. Mentirosa, fã não pensa em cara que o melhor sou eu, e quando tá na cama só desejo eu, é sua camara e a pegada do galante ator, comigo é só prazer, não existe amor! Arrocha, arrocha! Eee! 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 Começou agora, começou agora, arrocha! Eee! 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 sobra, Nabi! Eee! Show! Tem mais um pra voces, o Adé, Vitinho, o Adedinho, o Adedinho! Arrocha! Show! Já isso, a rocha no ao vivo Vem com o bandido É na pegada do legal Bande uma rocha Vem assim Eu não preciso ser evidente Pra saber se você me faz chorar E nem preciso ser inteligente Pra saber se você vem Me buscar Um amante deixa o coração fora do quarto Mas nesse caso aqui eu não dei conta Porque foi misturar Sentimento com prazer Em cima de uma cama redonda Vai me usando Que eu deixo Que eu deixo me usar Vai me usando Com a boca ao meu corpo Que eu espero deitada Até você me amar Vai me usando Que eu deixo Que eu deixo Me usar Vai me usando Com a boca ao meu corpo Que eu espero deitada Até você me amar Eu não preciso ser evidente Pra saber se ele te faz chorar E nem preciso ser inteligente Pra saber se você vem Me buscar Um amante deixa o coração fora do quarto Mas nesse caso aqui eu não sei Mas nesse caso aqui eu não dei conta Porque foi misturar Sentimento com prazer Em cima de uma cama redonda Vem assim, vem Vai me usando Vai me usando E eu deixo Já Pra Vai me usando Que eu deixo E lá Vai me usando Com a boca ao meu corpo Eu espero deitado até você me amar Bandiou a roxa É o piseiro do bandinho Uma atrás da outra e vem assim Fazer um tritinho Tem mais sucesso pra você? Simbora, meu DJ É Jair, eu só roxo, não E sabe, canta aí Você toma da zona em casa Quando acordo lembro do seu rosto Do seu corpo Pertinho do meu Aquele cabelo bagunçado Nossos deitados Em nosso quarto Lembranças que não saem da minha memória Que só agora Compartilha, viu? Eu caí na real Um jantinho Que não vai mais voltar Não tem por que lembrar Isso só alimenta uma saudade Que não vai passar Acho melhor Não tem mais nada aqui Eu vou continuar Não vou mais insistir Porque não deu valor A todo o seu amor E hoje eu choro Com essa saudade Que já não me deixa em paz Não vai ter outro igual Nem tão especial Porque tudo que hoje eu queria Era ter outra chance A mais para voltar Para voltar atrás Quando acordo lembro do seu rosto Do seu corpo Pertinho do meu Aquele cabelo bagunçado Nós dois deitados Em nosso quarto Lembranças que não saem da minha memória Que só agora Eu caí na real Que não vai mais voltar Não tem por que lembrar Isso só alimenta uma saudade Que não vai passar Acho melhor seguir Vai! Não tem mais nada aqui Eu vou continuar Eu vou continuar Não vou mais insistir Porque não dei valor A todo o seu amor E hoje eu choro Com essa saudade Que já não me deixa em paz Não vai ter outro igual Nem tão especial Porque tudo que hoje eu queria Era ter outra chance a mais Para voltar atrás É sucessão É sucessão Não é sucessinho É sucessão Arrocha o nó Gelsa Rocha Dez anos de sucesso Ei! Elvin! Tem mais uma pra vocês? Ó, compartilha a live Não deixe de compartilhar Simbora! Vai! E vem assim Com legal É aqui assim Pode arrumar as malas Que a partir de hoje Eu vou tirar você daqui Pode arrumar as roupas Que a partir de hoje Eu vou te assumir A minha família Vai me desertar Não tô nem aí Deixa o povo falar Que a partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cavaré A partir de hoje Tu não é mais a pariga Você vai ser A mulher da minha vida A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cavaré A partir de hoje A partir de hoje Tu não é mais a pariga Você vai ser A mulher da minha vida All the time All the time É a pegada do negão All the time Pode arrumar as malas Que a partir de hoje Eu vou tirar você Vou tirar você daqui Pode arrumar as roupas Que a partir de hoje Eu vou te assumir A minha família Vai me desertar Tu tô nem aí Deixa o povo falar Que a partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cavaré A partir de hoje Tu não é mais a pariga Você vai ser A mulher da minha vida A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cavaré A partir de hoje Tu não é mais a pariga Você vai ser A mulher da minha vida All the time All the time É o negão All the time É só assim De mais certo pra você Se embora, se embora, vora Quando tudo no piseiro Chama na catraca E aí só o resto no Sextou Vai, vai, vai Cadê? Vai Hoje é sexta-feira Dia de tal raçanã Dá-me cu de rapariga Com uma cigarra montar Nesse ruim é rua mesmo Uma cigarra melhor com ela Tira a porta Sextou Sextou, 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 sextou Eu sei Se hoje é sextou, 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 sextou Olha que hoje é sexta-feira, dia de torraçada Dá de puta asquenga, uma cigarra ao contrário Vê sem ruiva, é rua nenhuma, sem cabelha como é Essa câmera aqui, é Sextou, esse cara tem cara de danada Se hoje é sexta-feira, tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei Se hoje é sexta-feira, tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei Que hoje é sexta-feira, tu vai sentar mais uma vez Sextou, sextou, sextou Eu sei, que hoje é sexta-feira, tu vai sentar mais uma vez Vai no piseiro Segura o rap Vai, picha, chó E mais sucesso com você Já só acho no ao vivo Alô, 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 sim, velho, ché, chá, guarda E todo dia ela fala comigo Me chama de sapato E me dá tapar na cara E fala, 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 fala E me deixa de castigo Vai pra festa comigo E não deixa eu beber Os meus amigos Os meus amigos falam Sua mulher quem manda em você Mas não é bem assim Tem um lado bom também Ela me dá carinho Não me deixa sozinho Me faz como ninguém Ela aperta a minha mente Mas eu não vivo sem Ela é meu mozão Eu amo de montão Não quero mais ninguém Ela aperta a minha mente Mas eu não vivo sem Ela é meu mozão Eu amo de montão Não quero mais ninguém Me maltrata, mas faz bem É, ela maltrata, mas faz bem demais Mas todo dia ela vai gostar Me chamar de sapato E me dá tapar na cara Faz o quê? E fala, 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 fala E me deixa de castigo Vai pra festa comigo E me deixa Não deixa eu beber não Os meus amigos falam Sua mulher quem manda em você Mas não é bem assim Tem um lado bom também Ela me dá carinho Não me deixa sozinho Me faz como ninguém Ela aperta a minha mente Mas eu não vivo sem Ela é meu mozão Eu amo de montão Não quero mais ninguém Ela aperta a minha mente Mas eu não vivo sem Ela é meu mozão Eu amo de montão Não quero mais ninguém Ela aperta a minha mente Mas eu não vivo sem Ela é meu mozão Eu amo de montão Não quero mais ninguém Em maltrata, mas faz bem Mas eu não vivo sem Ela é meu mozão Eu amo de montão Não quero mais ninguém Me maltrata, mas faz bem Oh, oh, oh Mãe, oh, oh Vou de uma rocha O repertório é o mais sucessário do meu rap Agora Jair, você sempre inventou Solta aí pra gente cantar o Remelation É isso aí, desde já eu quero mandar uma luta especial A minha prefeita testada, a Lili Essa é uma mulher com nota, é mil Vai, vai Brincou negando é diferente Cada um, dois, um, quem quer Adoro quando você vem me ver Se tu sabe me satisfazer Ô senhorita, esse teu jeitinho de ser com seu vencida Eu tô ligado em você faz um tempão Vem de logo aí, não demora não É, vou beber assim, quero ver você aqui Tá assim, ó Adoro quando você, senhor Esse teu jeitinho de sapatinho Adoro quando Trulalala, trulalala, trulalala Quando vem me tocar, quero uma noite de amor Vem! Chamando a pegada do papai Adoro quando você vem me ver Você não sabe me satisfazer Ai, só senhorita, esse teu jeitinho de ser com seu vencido Eu tô ligado em você faz um tempão Melhor, não demora não Oh bebezinho, não demora não Oh bebezinho, quero ver você aqui No meu quartinho Adoro quando você, senhor Esse teu jeitinho de sapatinho Adoro quando Trulalala, trulalala Quando vem me tocar Adoro quando você, senhor Esse teu jeitinho de sapatinho Adoro quando Trulalala, trulalala Quando vem me tocar, quero uma noite de amor Xã, xã, xã A roça vai, a roça vai Ai Isso é a roça, o nó Dez, dez anos de sucesso Olha o sucesso, nega Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro Meia-noite eu tô aí, ponto Daquele jeito da gente se amar Faz tempo que estou te olhando e te beijando Mas você fica discursando O seu marido não notar Eu sei, você tava carente Depois de amigo falou Mas a verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp E quando der vontade Se sentir saudade Se sentir carente Ou levar da gente Me chama que eu vou E no sofá, na sala Na rede armada Dentro do banheiro Debaixo do joelho Ou na sua cama A gente faz amor E a gente faz amor Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro Meia-noite eu tô aí, ponto Daquele jeito da gente se amar, bebê Faz tempo que estou te olhando e te beijando Mas você fica aí disfarçando O seu marido não notar Faz tempo que estou te olhando e te beijando Mas a verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp E quando der vontade Se sentir saudade Se sentir carente Ou levar da gente Me chama que eu vou E no sofá, na sala Na rede armada Dentro do banheiro Debaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor E a gente faz amor E se sentir saudade Se sentir carente Ou levar da gente Me chama que eu vou E no sofá, na sala Na rede armada Dentro do banheiro Debaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Olha o sucesso do moleque Vá de lá 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 É isso aí Ó, gente Quero mandar um luto especial Pra minha família Galera do Rio de Janeiro Minha mãe Minha mãe Dona Dona Zéves Seu Pedro Henrique Meu pai Minhas irmãs Dark, Peinha Lilida Que eu chamo ela de amor Carinhosamente Meu irmão João Lindomar José Lito Toda a galera aí Um abraço pra vocês Claro que eu não poderia Deixar de falar Que eu vi uma live uma vez Que teve quase 6 mil visualizações E não falei o nome dele Seria uma covardia novamente Não falar Certo? É Pra vocês Essa música aqui Pra vocês aí Pra toda a minha família Solta meu DJ É musical Ei Você vai lá Pode chorar Beba em casa Toma aquela cervejada Que essa música Porque não usa Essa pente da gota serena Fica comigo Meu mel Tiro a Deus das mãos Não me entregue a solidão Meu mel Por que eu preciso de você Não vá Não saia de mim Eu enlouqueço de Deus Que fazer de tantas coisas Sem ter você Meu pedaço bom de mim E sabe, canta aí Meu mel Não diga adeus Eu tenho tanto medo De ficar sem o teu amor E pra sempre ser um ser Sol Não vá Não saia de mim Eu enlouqueço de Deus Eu enlouqueço de Deus Chega mais pra eu olhar No teu olhar E cantar mais uma vez Valéria É você Meu mel Não diga adeus Eu tenho tanto medo De ficar sem o teu amor E pra sempre ser um ser Só Bom demais Essa foi pra toda a minha família E pra minha irmã Lili Simbora te demitiu Tive acesso pra você Já Agora sim Faz o sucesso do legal Vague o arroja O original É a do mais É gostoso Ela tá me deixando Louco Ela tem namorado Namorado Mas só quem tá aqui do meu lado Os caras nem sonham Que ela vem viver Atrás de fazer A raiva e o estresse Comigo Comigo Ela esquece Vê assim Imagina se ele só desce Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei No teu cangote Show 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 Vague o arroja DJ do dia Tem um vintinho Já e sim E é mais um Ela tá me deixando Ela tá me deixando louco Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quem tá aqui do meu lado O cara nem sonha Que ela vem viver Atrás de fazer A raiva e o estresse Imagina se ele só desce Imagina se ele só desce Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no teu cangote Imagina se ele descobre Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no teu cangote É pra tocar no parerão Mais um briseiro romântico Daqueles que Afocha o barçal Original 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 Ela namorou comigo Me traiu com meu amigo Olha que decepção Olha que decepção Ela traiu todo mundo E não tem explicação Não me fala Não me fala Olha que decepção Ela traiu todo mundo Jamais Pra gente Projeto maravilhoso Mande mais 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 E eu quero me despedir com vocês Porque eu queria Faz dez anos que eu faço show E esses dez anos Eu quero cantar a música que foi o maior sucesso Do meu trabalho É isso, vamos embora Obrigado gente, até a próxima Tchau Tem muito mais Comigo sei que você tá sofrendo de trás Queria que você contasse pra mim O que essa mulher fez pra você O que você está sofrendo assim Se quiser conversar Eu vou conversar O que tiver de consertar por você Eu vou consertar Amigo contigo comigo Com que tem vinhê Amigo esqueça essa mulher Tchau Vinhê Amigo Largue dessa mulher E vem com a rocha não Meu filho cantor Vanderson Meu filho mais velho Vitor Meu Niltinho Acompanhando a gente Bom demais E família Tinha sorte não Curte o juntinho Assim ó Assim ó Amigo Amigo sei que você tá sofrendo demais Queria que você contasse pra mim Obrigado gente O que que essa mulher fez pra você Por que você está sofrendo assim Se quiser conversar Eu vou conversar O que tiver de consertar por você Eu vou consertar Minha melhor composição Amigo Fiquem comigo No que tem vinhê Ai Amigo Esqueça essa mulher Amigo contigo comigo No que tem vinhê Amigo Largue dessa mulher Quase que eu morri Eu fui de Tumané Amigo contigo comigo No que tem vinhê Amigo Largue dessa mulher E vamos beber Vamos beber Pelo que é responsabilidade Valeu Tchau Apresentar gente E eu queria que você falasse pra nós Jailson Dá uma breve explanação Você é daqui de marcação Fala um pouco pra galera aí Pra o pessoal conhecer mais um pouquinho da sua história Com certeza Boa noite a todos novamente Eu sou sim Sou de marcação Filho natural daqui Nasci na aldeia Jacaré de São Domingos Resido hoje Há 18 anos Na aldeia Lagoa Grande E sempre estou levando Não de marcação Pra onde eu vou Graças a Deus Ok Jailson Qual é a importância pra você Desse projeto Que está sendo executado Você acha importante Esse projeto Que está sendo Executado aí Por meio da Secretaria de Cultura Do município Importantíssimo Eu acho que qualquer artista Qualquer artista Da nossa região Que viesse se apresentar Num palco maravilhoso Como a gente se apresentou Alguns minutos atrás Se emociona Eu mesmo Eu sou um cara Muito gratificante Fiquei muito feliz É porque nós sabemos Que existe toda essa dificuldade Em virtude do período De pandemia Com certeza Você tinha Shows Agendados Tinha compromissos E tudo isso Teve que ser Dado uma pausa E esse momento Ele é muito importante Não só Para a divulgação Do seu trabalho Mas também Para que a ferramenta Não enferruje Não é Jailson Eu quero somente dizer Os pessoal de casa Que fiquem em casa Curta a live Passa o fim de ano Todo mundo em casa Curtem ter família Como a gente Infelizmente Aconteceu essa pandemia Houve várias pessoas Que perdemos Inclusive eu Tenho pessoas Que perdi Que eram muito próximos A mim Fiquei muito triste E devemos nos cuidar Mas Isso é um ânimo Para o cantor Um gás a mais Jailson A sua equipe É seus filhos Sua equipe São os seus filhos É o Vandinho É o Vandson Esse aqui É o meu Que canta também Acabou de dar um show Junto com você Meu segundo filho Meu segundo filho É ele Meu primeiro filho É o Vitor Que está lá na frente Vitor ele cuida Da parte técnica Da parte técnica Ele organiza tudo Ele é o DJ Cheio do negócio O que comanda ali Os movimentos E o Vandinho Ele canta Vandinho canta Vandinho Fica à vontade Para se despedir Do público E falar da sua alegria Bem Eu quero só Antes de eu me despedir Eu queria só dizer O pessoal Conscientização Consciência é tudo Mas Parabenizar Eu Abro minha boca Agora Parabenizar O pessoal Que faz Toda O pessoal Da cultura De marcação Que está aí Fazendo Fez esse esforço Para a gente estar aqui Se apresentando Agradecer De coração E também É uma pessoa Que o senhor conhece Mais do que eu Minha amiga Eu chamo ela de irmã Quando eu encontro com ela Você sabe o que eu estou falando Aquela galega Que com certeza Está assistindo Essas horas Lili Agradecer a você De coração Deus lhe abençoe E Para mim já está bom Beleza 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 Jailson Obrigadão Obrigado Então vocês ouviram aí As palavras do nosso querido Jailson Rochonó Jailson Rochonó